As definições em montanha-russa foram atualizadas. É maravilhoso! O brinquedo é incrível! Tem muito efeito de LED lá dentro, muito laser e você se sente dentro do universo lá com as estrelas, as naves, tudo maravilhoso. Ficamos por agora na Space Mountain. Tem dois looks que fez que eu ouvir. Qual é a expectativa? Com medo! Vamos ver o que vai sobrar na cueca após esse brinquedo. Você está querendo! Hoorou! Hoorou! C granuloso! Pantã-t-a-t-la! Osia. Passaram! Todos os aparelhos param e passam em hiperespace a meu commandement. Vamos lá! Esses cúlios estão na merda! Vai me bater na minha cara! Vai me bater na minha cara! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Que isso fique com você, a jamais.